Sabe o que eu queria agora? Ah, eu queria sair, chegar lá fora E encontrar alguém que não me dissesse nada E que não me perguntasse nada também Eu só queria que esse alguém Me oferecesse um colo no ombro Onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agritem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui E desde aqui pode sair Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Morar no interior do meu interior Me leve pra qualquer lugar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Minha dor eu não consigolestar Minha dor eu não consigo Valeu, gente, muito obrigada.